Skill 96 aqui no centro de Guarulhos trazendo pra você uma porção de ofertas e roupas lindíssimas que vai deixar o seu guarda-roupa. Você precisa renovar o seu guarda-roupa, tá? Lembrando que a loja tá com liquidação de 20 a 30% em toda coleção de inverno, tá? Temos duas modelos hoje com looks incríveis que eles prepararam pra nós. Meire, por favor, vem mostrar pra nós. Olha lá que gata! Vamos falar um pouquinho, Felipe? Vamos. Ela tá usando calça fronte que tá a partir de R$ 89,90. R$ 89,90 e a blusa? E a blusinha tá a partir de R$ 59,90. Muito linda, viu? Muito obrigada, Meire. Está belíssima. Larissa, agora, por favor, vamos mostrar o seu look. Olha lá que linda, Larissa. Vamos falar, Celene? É, a Larissa está usando uma calça da fronte que tá a partir de R$ 89,90. Ótimo. E uma blusinha a partir de R$ 39,90. R$ 39,90. Ótimo preço, lindíssima, viu? Nós vamos falar também, olha aqui, camisetas a partir de R$ 19,90 aqui. Olha quanta pra você tem aqui. Muito linda, é só correr pra cá. A partir de R$ 19,90, Skill 96. Endereço, telefone? Rua Gabriel Machado, número 56. 4307 8533. O nome é? Skill 96. Corra pra cá.